Diga as letras do alto aberto e dá uma chance A, B, C, T, F, G A, B, C, T, F, G Com que letra começar? Qual é o seu nome? Com que letra começar? Qual é o seu nome? Diga se estou quente ou frio, quando eu chegar perto Sete letras do alto aberto, vou ver se é certo Se é vogal ou consoante, chegou o momento Terminou a brincadeira, acabou o tempo A, B, C, T, F, G A, B, C, T, F, G Diga se estou quente ou frio, quando eu chegar perto Sete letras do alto aberto, vou ver se é certo Se é vogal ou consoante, chegou o momento Terminou a brincadeira, acabou o tempo A, B, C, T, F, G 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 A, B, C, T, F, G